Hoje vamos contar a história da dona de casa, Maria Kleine, que luta para receber auxílio do INSS. Ela já está aposentada, mas nunca recebeu benefício. Caixas e mais caixas de remédio para curar uma dor que parece não ter fim. O choro não esconde o sofrimento de Maria. Ela foi diagnosticada com depressão severa por causa de uma violência sofrida quando ela tinha 21 anos de idade. Fui estuprada e depois eu descobri, minha família descobriu que eu tinha engravidado do estuprador. E aí minha família tentou fazer com que eu abortasse, mas aí eu fiquei com medo. Então isso foi me causando os problemas. A criança nasceu e aí eu tive que criar meu filho, não tive coragem de doar. E foi aumentando os problemas, depressivo, e eu chorava, eu olhava para ele assim e lembrava do que eu passei. Ela conta que ainda tentou seguir a vida de uma forma normal, trabalhando, cuidando do filho, mas com o tempo todo o sentimento de dor voltava. Foi quando decidiu buscar ajuda, quando foi diagnosticada com depressão e alteração no sono, além de pensamentos suicidas. A advogada da dona Maria tentou o acordo judicial com o INSS para que fosse implantado o seu benefício. O juiz concedeu 30 dias para implantação. O prazo decorreu no dia 31 de março, mas o benefício não foi pago. Eu falei, doutora, a senhora acha que eu tenho condição de trabalhar? Ela disse, me dê suas mãos. Aí eu mostrei minhas mãos para ela, ela falou, não tem, pode ir para casa. Aí eu saí de lá arrasada, chorando, chorando. E aí no outro dia minha advogada entrou em contato comigo e falou que eu não tinha passado na perícia. Aí ela falou que ia entrar na Justiça Federal. E aí teve audiência no dia 12, agora de dezembro, na Justiça, com o perito. E aí dia 18 de janeiro desse ano, saiu o resultado. Eu passei na perícia e aí o juiz determinou que o INSS me pagasse. Aí ele tinha até o dia 31 de março para me pagar o retrativo e me aposentar. Passou o prazo, eles não pagaram. Aí o juiz determinou mais outro prazo, para o dia 24 de abril. Eles não cumpriram também, não pagaram. E enquanto a situação da Dona Maria não se resolve, ela não consegue receber o benefício, ela vive assim, dentro de um kitnet que divide com o seu filho e dependendo de diversos medicamentos para dormir. Eu estou numa situação assim, como se eu estivesse presa dentro do INSS. Eu estou presa assim, sabe, sem solução. Eu choro dia e noite assim. E assim, como se eu estivesse numa prisão. Eu acho que nem quando eu fui estuprada, eu não sofri tanto assim como eu. Eu estou sofrendo muito, muito mesmo. Na hora que sair o dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai fazer, é ir no mercado, comprar tudo que eu quero, que eu tenho vontade de comer. E nada, e nada, e nada. E eu sem saber o que fazer. Uma nova petição para que fossem tomadas providências severas, o que inclui até multa em caso de não cumprimento, foi tomada. Mas até agora está sendo aguardada a manifestação do juiz. A nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria do INSS e também com o Ministério da Previdência para pedir esclarecimento sobre o caso da Dona Maria, mas até o término desta matéria, não houve o posicionamento. Olha, a verdade é a seguinte, a Dona Maria Clene está sendo estuprada de novo, pela segunda vez na vida dela. É um verdadeiro estupro a condição de cidadã dessa mulher. Porque nem a justiça consegue fazer com que o INSS cumpra e atenda aos direitos dela como cidadã. Onde é que nós vamos parar? Você sabe o que vai acontecer? Vai chegar numa hora em que não vai ter mais como recorrer. Vocês viram que a certa altura foi narrado pela nossa repórter, que claro, com informações do processo, que o juiz determinou os pagamentos daqui para frente, mas também os retroativos, de anos para trás. Isso vai virar uma bola de neve. E isso vai virar uma pequena fortuna. Se fosse só essa pequena fortuna da Dona Maria Clene, até que estava resolvido. Mas se nós formos olhar o Brasil inteiro, é uma pequena fortuna que o INSS paga para centenas, para milhares de pessoas, em casos exatamente iguais ao dela, retroativos, que viram bola de neve. Só que não é o INSS paga, porque o INSS não tem dinheiro. O INSS não tem um centavo. Quem paga essa senhora, quem paga a Dona Maria Clene, sou eu. Quem paga essa senhora, a Dona Maria Clene, é você. É você. É você. Somos todos nós contribuintes. Somos nós que pagamos, porque o governo, o INSS não tem dinheiro. Quem tem dinheiro somos nós. Nós é que temos o dinheiro. O dinheiro é público. O dinheiro é do público. E é assim que eles vão administrando a coisa pública. Não dando um direito que o cidadão tem, direito líquido, certo, e que a justiça já decidiu uma, já decidiu duas, já decidiu três, e vai decidir quantos anos mais, até depois que ela morrer. E claro, isso não tem nada a ver com as pessoas daqui, do INSS, funcionários, nada. São cumpridores do seu papel apenas. Isso são decisões que vêm de Brasília, da fria Brasília, da gélida Brasília, da inoperante Brasília, da descomprometida Brasília. E não é de hoje essa Brasília, não. Essa Brasília... Isso é há muito tempo. Desde JK, quando foi criada. E antes era o Rio de Janeiro. Isso sempre foi assim. Sempre trataram o povo brasileiro como se fosse uma coisa. Quantas donas Maria Clenes nós temos nesse país? Quantas donas Maria Clenes nós temos em Porto Velho? Quantas donas Maria Clenes tem na sua rua? Este é o nosso Brasil, que ainda estupra o seu cidadão. Yeah. Eu acho que é o donne também.